Será realizado dia 6 de julho, só a retirada, informando que ainda temos alguns ingressos, as pessoas que quiserem adquirir, que procurem algum voluntário da ONG AP, que prontamente eles vão levar a vocês os ingressos. O que for arrecadado reverte o favor desse trabalho monumental e espetacular que faz a AP. É, exatamente. A gente vem com algumas dificuldades para socorrer esses animais, tendo em vista que a gente não tem verbas fixas para a gente realizar esse trabalho. A gente só tem a verba da nota fiscal gaúcha que vem a cada 3 meses. Só que a gente tem que comprar ração, tem que comprar medicamento para os animais que estão lá na nossa sede. E são muitos animais? São muitos. Hoje são quantos? É, sempre em torno de 50, 60 animais que a gente tem lá. De 50, 60 animais. Então, assim, a gente pede a colaboração das pessoas que adquiram o seu ingresso, ou é um ingresso que não é caro, vai custar 40 reais. Vai ser frio, provavelmente, mas as pessoas não precisam ir lá, é só ir lá buscar. Isso. Vai ficar no aconchego da sua casa, vai fazer aquele jantar em família. É massa, galeto e maionese. E coisa boa. É coisa boa, um prato, as pessoas que vão trabalhar para fazer, isso aí são pessoas com uma vasta experiência, massa caseira, é tudo coisa boa. Pessoas que ainda não adquiriram, a gente pede que nos procurem, porque provavelmente a gente vai vender todos. A gente fez 430 ingressos, deve estar sobrando em torno de 50, 60 ingressos. Inclusive, se alguma pessoa, de repente, não puder ir, ou se quiser colaborar também com uma caixa de coxa e sobrecoxa, por exemplo, um saco de carvão, alguma coisa, também nos procure que a gente vai buscar.